Fala rapaziada, tudo bem? Deixa eu já avisar, esse vídeo aqui é sem câmera Eu não vou aparecer porque a minha câmera por algum motivo Mano, não tá funcionando, tá ligado? O cartão tá todo bugado, não reconhece os arquivos A câmera fica reiniciando, o que eu consegui gravar não foi salvo Enfim, vou comprar uma câmera nova, obviamente Mas não posso ficar sem postar vídeo nesse meio tempo Enfim, quero mostrar uma parada pra vocês Muito legal, a Valve atualizou isso por baixo dos panos Eu digo por baixo dos panos porque ela não soltou nenhuma nota de atualização Lá no site oficial, mas é algo muito interessante Principalmente pra quem está envolvido aí nesse mundo das skins Então rapaziada, eu vou abrir aqui meu inventário Esse é o meu inventário Vocês podem notar que eu tenho ali algumas facas, né? Eu tenho mais de uma faca, tenho algumas AWPs diferentes E no CS o padrão é você poder equipar uma faca pra CT, outra faca pra TR Ou uma mesma faca pra CT e TR, eu sempre vario Então luva eu uso sempre a mesma Essa caixa de Pandora Mano, não mudo por nada Faca eu fico variando Às vezes eu gosto de jogar com a Carambi de Safira Do outro lado M9 Safira Tem a faca do Falenzão, que não pode faltar Eu sempre estou utilizando também Então sempre que eu vou jogar CSGO Quando a partida acaba, antes de eu ir pra outra partida Eu mudo as facas Nunca jogo duas partidas seguidas com o mesmo kit de faca E a Valve colocou agora uma opção Que pro meu caso, por exemplo, vai ser mal interessante Você vem aqui em equipamento E você pode selecionar essa opção de aleatorizar corpo a corpo Ou seja, as facas para CT Dá para fazer o mesmo no TR E aí muda para aqueles ícones ali Acho que vocês entenderam já O mesmo pode ser feito, por exemplo, nas AWPs Eu posso aleatorizar todas as skins de AWP Tanto pra CT quanto pra TR O mesmo eu consigo fazer aqui com o M4A1S, M4A4 AK, por exemplo, dá também E eu vou mostrar como que isso funciona dentro do game Então vou puxar aqui uma mirage Outra bots mesmo Ó, tô aqui no CT Deixa eu dar uma exec Beleza, ó Então o CSGO, né, aqui de CT me selecionou A M9 Safira Zika Muito bacana Já no lado TR Eles me deram a NOMAD NOMAD Blue Jam Muito bacana Ó, eu sei que vocês vão comentar Pô, cachorro É uma atualização que Pra, pô, mais de 95% dos jogadores Não vai mudar nada, né A maioria da rapaziada não tem faca Quem dirá duas Eu entendo Vocês têm razão, tá ligado Eu tô trazendo isso daqui Porque, querendo ou não É informação, tá ligado É uma atualização A Inova da Valve É uma atualização que Por algum motivo não foi divulgada E eu conheço muitas pessoas Que, embora não tenham várias facas Pessoas que possuem várias USPs Várias AKs Várias AWPs Skins baratas Que seja Mais várias skins Porque gostam E, enfim Possuem ali uma certa coleção Uma coleção interessante Mesmo que não tenha muito Muito valor monetário Eu acho isso bacana Eu acho que seria muito interessante Se a Valve colocasse a opção Desses itens serem trocados Por round Mas, aqui no caso Esses itens são trocados Quando você muda de partida Então, eu vou Vou dar de mapa aqui Como se eu tivesse Sei lá Começado uma Uma outra partida competitiva Ó, vamos ver do CT Agora ele me deu a Bowie Agora ele me colocou uma Boisada Aqui de CT Uma Bowie Damasco Steel Mano, muito louca, né Cara? Muito, muito louca De verdade E de TR Que caráter interessante? Baioneta Louca, mano Inclusive, deixa eu contar Pra vocês aqui E fazer uma proposta Quero contar a história Dessa baioneta pra vocês Não só dessa baioneta Como também Dessa luvinha aqui, ó Teia esmeralda Eu não tô comprando skin Muitas pessoas me chamam Todos os dias Ah, você tá comprando skin Isso, aquilo, mano Só se for algo Muito, muito específico Mas Tanto essa faca Quanto essa luva Quanto essa Desert Eagle da Fúria Um inscrito me chamou Ele falou que Queria vender inventário dele Porque ele precisava Pagar uma cirurgia pra mãe E aí, pô Eu fiz a boa pro cara Eu paguei até mais Do que eu deveria Pra ajudar mesmo Tá ligado? Porque Enfim Eu senti ali Que era Era por uma causa nobre Era por uma necessidade E eu sabia que Pô, beleza Eu compro dele hoje Daqui uma semana Eu vendo Pelo mesmo valor Que seja pra sair no 0x0 Mas pelo menos Eu ajudei o cara ali Quando ele precisava Ele não precisou esperar uma semana E eu tava pensando De vender Essa baioneta aqui Mas Eu tive uma outra ideia E enfim O meu Instagram, rapaziada Arroba cachorro com 337 Ele foi verificado E eu, pô Fiquei muito contente com isso Isso vai ser bom também Pra evitar Qualquer tipo de scan Daqueles bots Fakes Que criavam Fingindo ser o meu perfil E pô, mano Eles enganaram Muitas pessoas Com verificado É menos provável Que esse tipo de coisa aconteça E aí eu vou fazer um acordo Com vocês É, pô Segue lá o meu perfil Eu vou trazer um conteúdo Exclusivo E frequente Reels ali Sobre skins Curiosidades Do CSGO e tudo mais Trazer um pouco também Do meu dia a dia Nos stories Me ajudem a bater 145 mil seguidores Se bater 140 mil seguidores 140 mil, mano Eu sorteio essa banheta Pra vocês E, pô Quem sabe Consigo preparar até Um sorteio muito maior Então segue lá o meu perfil Se não bater Não tem problema também não Vai Eu vou arranjar um sorteio Muitos ricas De qualquer maneira Pra, enfim Comemorar isso daí E é isso, guys Atualização interessante Eu, pelo menos Gostei muito Acho que seria mais legal Se mudasse por round Não faria tanto sentido Ok Mas seria bacana Dessa maneira Já achei interessante Comenta aí o que vocês acharam Tamo junto Valeu E, mano Vou correr atrás de uma câmera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau